A China nunca desistiu de anexar a considerada ilha rebelde de Taiwan novamente ao seu território e soberania. Taiwan é uma república com reconhecimento internacional limitado, ou seja, nem todos os países do mundo a reconhecem como uma nação. Os aliados chineses, assim como a China, a consideram uma república rebelde, que embora tenha seu próprio governo, está sob soberania da China. Aliás, o nome oficial de Taiwan é República da China, enquanto o nome oficial da China é República Popular da China. Taiwan teve origem com a vitória da Revolução Chinesa em 1949, a derrubada do governo de Chiang Kai-shek e a instauração do governo socialista de Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek, governou a China desde 1927, refugiou-se com seu estado maior e cerca de 2 milhões de chineses na ilha de Taiwan, situada a 130 quilômetros da China. Então, a China seguiu dividida em duas, a República da China, que começou governada pelo antigo líder, e a República Popular da China, que ficou nas mãos dos socialistas. E nos dias atuais, a China herdada do governo de Mao Tse-tung e que fica no grande continente, tem como meta reintegrar a ilha de Taiwan. E não é porque Taiwan é considerada por muitos países como uma ilha rebelde que ela se afundou em crise e vive isolada. Muito pelo contrário, desde a década de 70, Taiwan tem se destacado no cenário econômico mundial pelo desempenho invejável. Ao lado de Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura formou o bloco dos primeiros tigres asiáticos, chamados dessa forma por terem dado um salto no desempenho econômico. Falando em Hong Kong, ela é uma cidade soberana que era colonizada pelo Reino Unido, e que foi devolvida à China em 1º de julho de 1997. Hoje Hong Kong tem sua própria administração, exceto nas áreas de defesa e de política externa, comandadas pela China, e é exatamente isso que a China quer com Taiwan. Para que isso ocorra, o presidente Xi Jinping não mediu esforços e começou a invasão de Taiwan, sendo ameaçado pelo presidente americano Joe Biden, que afirmou que defenderá a ilha. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E se você quiser e puder ser um padrinho apoiador, deixamos um link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado aos nossos padrinhos apoiadores. A China está há muitos anos tentando de todas as maneiras recuperar a poderosa ilha de Taiwan, depois da revolução chinesa em 1949, pelas mãos de Mao Zedong. Não só pelos avanços que a ilha alcançou durante todos esses anos, com o governo democrático e se afastando do governo socialista do continente. Mas também pelo fato de Taiwan ser aliada dos maiores rivais chineses, como Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, entre outros. Ter uma ilha que dá acesso livre aos seus principais rivais, tão perto do seu território, é uma vulnerabilidade a qual Xi Jinping quer solucionar de uma vez por todas. E para isso ele deixou de lado os poucos avanços que o Partido Comunista da China tem feito nos últimos anos sobre a ilha e decidiu invadir de uma vez por todas. Nesse processo, ele se aliou à Rússia, se tornando um bloco militar poderosíssimo, com potência nuclear que faz frente aos Estados Unidos e seus aliados. E a situação começou a ficar bem tensa e perigosa quando o Ministério da Defesa da China emitiu uma declaração de protesto contra os Estados Unidos no fim de agosto de 2021. Ela informou sobre a passagem do navio de guerra da marinha e da guarda costeira dos Estados Unidos nas águas entre a China e a ilha de Taiwan. A passagem pareceu uma provocação americana que ocorreu após aviões de combate chineses, junto com navios, realizarem exercícios de guerra perto de Taiwan. Logo no início de setembro de 2021, o Ministério da Defesa de Taiwan informou que 19 aviões da China com capacidade nuclear invadiram a zona de identificação de defesa aérea da ilha. Dessa forma, a Força Aérea Taiwanesa autorizou a decolagem de aeronaves para defender a soberania da ilha. Nenhum tiro foi disparado. Os Estados Unidos também se movimentaram enviando quatro aviões de reconhecimento e um dispositivo aéreo não tripulado para perto de Taiwan, no mar do sul da China. Taiwan também colocou em operação uma corveta chamada Tajian, apelidada de Navio Assassino de Porta Aviões, mostrando que está preparada para o conflito. Ainda no início de setembro de 2021, caças chineses expulsaram um avião militar americano de grande porte, que teria entrado em um espaço aéreo próximo de Taiwan. Até aí, nenhum tiro precisou ser dado. Os militares chineses imediatamente começaram exercícios de guerra simulando a invasão e a tomada da ilha de Taiwan por terra, se preparando para o que está por vir. Durante o treinamento, foram usados o navio anfíbio de transporte Wuzi Shan, dois helicópteros, pelo menos um tanque e três lanchas de desembarque. HECABILHU da China ocorre para invadir a ilha, o Ministério de Defesa de Taiwan viu 19 jatos chineses invadirem seu espaço aéreo e começou a preparação para a guerra com a China. Vale lembrar que as forças armadas da China investem 15 vezes mais em suas capacidades do que as de Taiwan, então a ilha precisa de ajuda para essa guerra. E os Estados Unidos tem mobilizado sua força militar, inclusive enviando seu destroyer norte-americano USS Barry no meio de setembro de 2021 para fazer frente à China. O exército da China rastreou e monitorou as ações do destroyer USS Barry enquanto ele navegava pelo Estreito de Taiwan e se colocou a postos para um contra-ataque. Nesse meio tempo, Nobu Kishi, ministro da Defesa japonês, alertou os países europeus que aumentem suas atividades contra a expansão da China, que está fortalecendo rapidamente seu poderio militar. No final de setembro, mais especificamente no dia 27, o navio de guerra britânico HMS Richmond navegou através do Estreito de Taiwan, também mostrando seu poderio para a China e colocando os chineses em alerta máximo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos enviaram o grupo de ataque do porta-aviões USS Ronald Reagan ao mar do sul da China. Veja o tamanho da frota direcionada a Taiwan. Com os ânimos acirrados, no início de outubro de 2021, a China então enviou 38 caças para a ilha de Taiwan, que foi obrigada a acionar a força de aérea para tentar afastar essas aeronaves chinesas. Dentre essas aeronaves, estavam aviões com capacidade nuclear, mostrando que Xi Jinping não está medindo esforços durante a invasão. Passados alguns dias, Taiwan acionou seus caças após avistar 52 aeronaves militares da China em seu território, entre elas aviões com capacidade nuclear, como da primeira vez. Ao mesmo tempo que invade o espaço aérea de Taiwan, a China teria enviado vários navios militares para escoltar um grupo de dois porta-aviões inimigos e expulsá-los. Esses porta-aviões eram um norte-americano e outro britânico e navegavam no mar do sul da China durante as incursões aéreas dos chineses contra Taiwan. Ainda no início de outubro de 2021, o governo norte-americano informou que tropas americanas foram enviadas para Taiwan. O objetivo não é atacar a China, mas treinar as forças da ilha contra a invasão terrestre chinesa. Esses militares dos Estados Unidos têm estado secretamente em Taiwan há pelo menos um ano. No dia 6 de outubro, o ministro da defesa de Taiwan, Xiu Kuo Shen, afirmou que as tensões entre Taiwan e a China alcançaram o maior nível de todos os tempos. E ele disse que a guerra pode acontecer a qualquer momento, pois a ilha não pretende se render à invasão chinesa. Nenhum disparo foi efetuado por algumas das partes, mas está perto de acontecer. Mesmo que a invasão da China não tenha resultado em nenhum ataque até o momento, as forças armadas chinesas de Taiwan e dos aliados de ambos estão prontos para o começo da guerra. O ministro da defesa de Taiwan, por exemplo, afirma que a China pode invadir a ilha por terra a qualquer momento. Nos últimos dias de outubro de 2021, o presidente Joe Biden afirmou que vai encarar a China diretamente, podendo começar a qualquer momento uma grande guerra. Biden destacou que quer que a China entenda que os Estados Unidos não darão um passo atrás e não mudarão de opinião. Além disso, o presidente americano disse que a China, a Rússia e o resto do mundo devem saber que os Estados Unidos são os mais poderosos. E a situação atual é da Força Aérea da China, Taiwan e seus aliados se esbarrando, ao ponto de uma força aérea ou naval ter de expulsar a outra em determinadas situações. Até quando essas forças militares vão conseguir levar essa situação sem precisar fazer nenhum disparo? Sabemos que após o primeiro soldado puxar o gatilho, não vai haver mais volta para o conflito. E com essas proporções de mobilização aérea e naval, inclusive com armas nucleares em jogo, uma terceira guerra mundial é inevitável e está tão perto que depende de um ato inconsequente de um ser humano dentro de um caça ou de um navio de guerra. E você, o que acha desse conflito? Você é a favor ou contra a dominação chinesa sobre a ilha de Taiwan? Comenta aqui com a gente! Muito obrigado por você chegar até o final desse vídeo. E se você não é inscrito, já sabe, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like. Ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E se você quiser e puder ser um padrinho apoiador, deixamos um link aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!